Salve, salve galera, radar no ar diretamente para sua telinha nesta terça-feira que amanheceu com uma neblina típica de terra dos mortos, né? Mas a gente segue bem vivo e ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pela web no nosso site tve.com.br. É só entrar lá, clicar na aba TV ao vivo para nos assistir em qualquer lugar deste planeta. E no programa de hoje, veja o que vai rolar no Festival Viva o Dia Mundial do Rock. Te mostramos também uma exposição sobre Black Power que está acontecendo na Casa de Cultura Mário Quintana. E para fazer o som da tarde conosco nos estúdios está o bluesman Oli Júnior. Vamos de som? Fui numa encruzilhada honrar um protocolo Levei minha viola a tiracol Invoquei uma bença com marvado, mas ele não me respondeu Em meio a escalas duetadas, Riobaldo apareceu Mesmo cismado com o acontecido Confesso que fiquei meio aborrecido Invoquei uma bença condanada, mas ele não me respondeu E com trezentas onças na Goiaca Blau Nunes apareceu Toquei acordes envenenados Recitei versos alucinados Invoquei uma bença com medonho, mas ele não me respondeu E desliçando notas do Delta, Robert Johnson apareceu Segui meu rumo no meio atucanado Me perguntando o que deu errado Cheguei em casa e ouvi um barulho estranho Vindo do meu quarto Era uma diaba deitada na minha cama Querendo fazer um trato Daí a do meu quarto Daí a do meu quarto Daí o Olí Júnior trazendo uma palhinha dos seus mais de 20 anos de carreira Segura aí no sofá ou onde você estiver Que daqui a pouco tem mais blues com ele Porque agora a gente vai falar de artes visuais Isso porque a Casa de Cultura Mário Quintana Está com uma exposição fotográfica Black Power Aberta para visitação até o dia 27 deste mês A repórter Pathy Salvadori te mostra agora Esse poderoso trabalho Que reflete sobre a representatividade negra Roda aí Claudio, como é que foi a pesquisa e a produção dessa amostra Black Power? Então, essa amostra A ideia desse projeto Na verdade começou mais ou menos um ano atrás Eu trabalho no teatro A minha origem é no teatro nos últimos anos E eu trabalho com duas atrizes negras, cantoras Que é a Denise L. Cardoso e a Glau Barros E aí, assim, de ouvir histórias de coisas que aconteciam com ela Agora, em pleno século XXI Aquilo sempre me chocava um pouco Então, assim, a gente conversou E disse, porque vamos desenvolver um projeto e tal E eu tinha vontade de retomar o meu trabalho como fotógrafo Que estava parado há um tempinho E aí a gente pensou numa exposição que tivesse um ótico Uma ação social bacana Então, pensamos em Black Power E aí fomos produzindo durante dez meses Cada um deles tem um tema E a proposta era colocar esses personagens Como se fossem os protagonistas absolutos De cada uma dessas cenas Como se fosse uma cena de um teatro Congelada na foto neste momento E então a gente foi trabalhando Aos poucos, não tínhamos patrocínio Até que a gente chegou aqui na Casa de Cultura E ela abriu super as portas pra gente Nos deu apoio Pra que a exposição acontecesse E como é um projeto Que trabalha nessa questão do preconceito racial Porque a gente queria que as pessoas Principalmente de pele negra Se vissem nas fotos E pensassem Pô, eu também posso estar ali Por que não, né? Isso é super importante A gente queria que isso fosse um pouquinho além Que não ficasse só na coisa visual Então a gente criou umas palestras Que vão ser conduzidas pela Denise L. Cardoso Aqui na Casa Que acontece no Auditório Luiz Cosme No dia 13 e no dia 20, às 14h30 E no decorrer dessas palestras A gente vai sortear algumas pessoas Pra fotografarem E aí estarem ali também Não só se virem nas fotos Mas também saberem como é estar lá Como é que tu acha, Cláudio Que as artes podem contribuir Pra recuperação dessa identidade Dessa representatividade? Ah, então Eu acho que nesse momento A arte está tendo um papel fundamental, né? Nesse momento que a gente está vivendo Porque A gente teve meio que uma ruptura, né? Uma rachadura no país Pelas questões políticas Então esses preconceitos todos Tanto de cor Quanto de condição sexual Enfim Eles se potencializaram um pouco Então a função da arte em ações como essa Está sendo fundamental nesse momento E eu acho que tem que ser muito valorizada Porque, infelizmente, a gente está em 2019 Século XXI São 131 anos, se eu não me engano Da abolição da escravatura E ainda continua existindo preconceito racial Por questões de cor de pele Que é absurdo Então acho que a arte é isso, né? É fazer com que as pessoas Mesmas preconceituosas Vejam imagens como essas E pensem Opa, tipo assim Porque a gente está muito condicionado A ver negros em papéis de subserviência Ou como escravos Ou como domésticos e tal Assim, não Eles podem, eles devem Eles têm que estar como protagonistas Porque eles são 57% da população deste país Bom, e o dia do rock está quase chegando Já é no próximo sábado, dia 13 E, claro, vão ter shows e festivais Por todo o estado para comemorar Um deles rola no Clube Hebraica, no Bom Fim E vai reunir nomes de peso Como cartolas, calbóis, espirituais Tenente Cascavel E também o Olí Júnior Que está conosco aqui no Radar de hoje Para falar sobre tudo isso Está conosco também o idealizador e fundador Do Poa Rock e desse festival Viva o Dia Mundial do Rock Pedro Loss, tudo bom, Pedro? Boa tarde, boa noite já, né? Tudo bem Pedro, como é que surgiu a proposta Então desse festival? Bom, a gente desenvolve vários eventos culturais Na cidade de Porto Alegre A gente está sempre procurando fomentar a cena E eu, particularmente, gosto muito de rock No ano passado, nós fizemos o primeiro festival Poa Rock, no Araújo Viano, em 2018 E, nesse ano, nós pensamos em fazer um festival Aproveitando o dia 13 de julho Que é o Dia Mundial do Rock Para a gente realizar um evento Um festival, né? Nós também já estamos programando também O Festival Poa Rock 2019 Possivelmente em outubro Mas, nesse dia, a gente não queria deixar passar em branco Esse simbolismo muito grande aí Para fomentar a cena local do rock Que bacana E o que estão programados, então? O que está programado de shows para esse evento? É bom deixar claro para o pessoal que está nos escutando Que, inicialmente, nós tínhamos marcado Para que acontecesse no Vila Flores O que acontece no Vila Flores Tem previsão de chuva passar Faz duas semanas que nós estamos monitorando o tempo E não tem de mudar o tempo Não tem jeito de trocar E no Vila Flores tem uma característica Aquele pátio deles e tal Ficar úmido E, mesmo que a gente botasse um todo Não ficaria agradável, né? Então, o pessoal do Vila Flores Nos falou que nós tínhamos alternativa De outras datas para transferir Mas somente para outubro e novembro Que o espaço deles ali no Vila Flores É bastante demandado Então, para nós, da organização Só tínhamos duas alternativas Ou cancelar o evento com a chuva Que aí, acho que seria uma judiaria Porque já tem pessoas que compraram ingressos Já estão esperando para assistir o Shons Ou procurar outro local Então, desde a semana passada A gente já vinha pensando no Pano B Conversando com várias casas e tal E, hoje, agora, antes de vir aqui para o Radar na TVE A gente conseguiu fechar, então Assinamos lá o contrato Vamos fazer no Embraica No coração do Bonfim, ali na João Teles Eu acho que vai ficar um simbolismo muito grande Porque vai ser no Bonfim O Festival Mundial do Dia do Rock Que bacana E as atrações, então Além das que eu já comentei Tenente Cascavel Olho Júnior Cartolas Tem, repetindo Tenente Cascavel Império da Lã Cartolas Cowboys espirituais Justa Causa Olho Júnior Que está aqui Le Bastille Fum Banco E Elon Boulevard Então, vai estar um show imperdível E vai ter a abertura do festival À 16 horas Está marcado para 16 horas A abertura com o grande show do Tenente Cascavel Abrindo esse grande dia E, com a mudança do local A gente teve a oportunidade de estender o evento Que, inicialmente, do Vila Fornes Em função da vizinhança Só poderia ser até às 22 Nós vamos estender até às 4 horas da manhã E vamos estar incluindo aí Mais três bandas de rock Na programação Que já estava marcada Nós vamos incluir mais três bandas Então, vai ser realmente O verdadeiro dia mundial do rock Num bom fim em Porto Alegre Eu acho que o bairro Não poderia ser mais apropriado Que, infelizmente Que a gente teve que trocar Para o nosso Conta à vontade Mas, infelizmente, o tempo A gente não Administra Bacana E os ingressos Têm uma questão solidária envolvida O pessoal pode doar Produtos de higiene Para onde vão ser destinados Esses produtos? Nós estamos fazendo Um ingresso solidário Para o Banho Solidário Que é um projeto Que já acontece Há mais de três anos Aqui em Porto Alegre Que eles têm Um 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 caminhão Um reboque Onde eles Param no centro de Porto Alegre Em vários bairros da cidade Onde as pessoas De moradores de rua Situação de rua Pode tomar banho Então nós temos Ingressos solidários Levar sabonete Xampu Pasta de dente Cleme de barbear Tudo de higiene pessoal As pessoas vão poder Contribuir com o ingresso Bem solidário E vão estar ajudando Essas pessoas Em situação de rua Importante Tu falar No ingresso Porque Para quem está assistindo No radar agora Nesse momento Lá no site Da Simpra Onde está sendo .com.br Vendidos Nossos ingressos Tem lá O ingresso inteiro Promocional E a meia entrada Para o estudante E para quem está assistindo O radar agora Botando o código Promocional Radar Vai ter um super desconto Para curtir o festival Vivo Dia Mundial Do rock Lá Num ambiente Climatizado Não vai ter frio Não vai ter chuva E vai ser no coração Do bom fim Então entra lá No site Da Simpra .com.br Procura Vivo Dia Mundial Do rock E bota Radar Vai ter um super desconto Mas corre lá Que são somente Para os 50 primeiros Radar Essa é a chave E sábado agora A partir das 15 horas Lá no Hebraica No Bom Fim Vivo Dia Mundial Do rock Com todas as grandes Atrações aqui E vai ter gastronomia Cerveja artesanal Vai ter sorteio De tatuagem E alguns tatuadores Vão estar lá Para se alguém Quiser fazer tatuagem Na hora Vai ser possível Que bacana Pedro Muito obrigada Pela entrevista E imperdível Então Dia Mundial Do rock Sábado Na Hebraica A partir das 3 horas Da tarde Muito obrigada A gente aqui Vai para um rápido intervalo Mas já voltamos É importante Onde guardaste o papel Que eu deixei na estante Ante ontem É importante É importante É o telefone Que o Ney Lisboa Me deixou De uma garota De Brasília Filha única De um governador Faxineira Faxineira Fascinante Eu passei a tarde Faxineira Diz que vem Na terça-feira Eu digo Era clean Vila sujeira E me aparece Num domingo De manhã Aí não é bonito Faxineira Faxineira Fascinante Eu vivo aqui Eu vivo aqui Sozinho Você é meu caminho Você é meu baldinho De praia Odeando meu castelo De papel Ou é Não duvide Que ele cai Não me deixe Pendurado Num pincel Faxineira Fascinante Como pode ser assim Num instante Fascinante De repente Tão ruim Faxineira O que te salva Esse sorriso De marfim O teu caso Não tem cura Se não fosse A dentadura Era o teu fim Oh, sim Me De marfim Então, se inscreva Tchau 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 Está aí, Oli Júnior, abrindo nosso segundo bloco E eu puxando a minha cadeira aqui para ficar na tua altura Tudo bem? Tudo bom, Oli, seja bem-vindo ao Radar Obrigado Oli, eu gostaria de começar comentando sobre os teus instrumentos Você está com uma viola 10 cordas, que você estava me contando antes O teu bumbo é uma mala E ainda tem a meia lua no pé, a gaita no pescoço Dos anos para cá, uns 10 anos para cá Eu venho aprimorando esse formato musical e estético também Como a minha escola musical vem do blues Tem muito bluesero, muito bluesman Que já tentou de várias maneiras Acoplar alguns instrumentos para fazer ao mesmo tempo Eu acho que o mais tradicional é o violão e a gaita de boca Que o pessoal faz essa dobradinha Tem alguns que pegam a bateria mesmo Algumas peças da bateria mesmo E outros tem uma coisa assim mais de andarilho e tal No trem, nos ônibus e levam a mala Daí já usam a própria mala para fazer Claro O som Então é uma coisa que vem desde os mais remotos tempos Principalmente do blues Eu comecei a aprimorar no sentido de também enxugar um pouco Que às vezes esse meio musical está quase sempre propício Às crises econômicas Principalmente quando você está envolvido com um tipo de música Que não está no mainstream Claro Que não está na crista da onda, digamos assim Porque uma geração pode não se lembrar Mas por incrível que pareça o rock já foi pop Claro Então às vezes estava propício para o cara sempre fazer um trio Uma banda e tal Mas também alguns fatores estéticos como Bob Dylan Ou até os bluesmen mesmo Independente da crista da onda ali Da música popular ou não Estavam moldando um estilo E creio que esse estilo que eu tenho de misturar O blues, o rock, o folk, a milonga e tal É propício para fazer esse tipo de E essa tua viola é inspirada nas violas antigas Assim, mais acústicas, produzidas Até pegando o gancho de internacional do rock Um dos precursores do rock é um cara chamado Bo Diddley Que nos anos 50 ele já misturava um pouco Uma espécie de blues mais rústico, gutural Uma batida mais tribal E ele tinha uma guitarra que era inspirada Num formato chamado cigar box Que os bluesmen também Ou músicos não muito abastados Pegavam caixas de charuto do lixo E aí pregavam uma ripa Um pau, um cabo de vassoura, alguma coisa E esticavam literalmente um arame E para fazer principalmente esse Digamos que tenha só uma corda aqui Claro Aí deslizando, sei lá, gargalo de garrafa, osso O que pudesse deslizar eles faziam esse tipo de coisa E o Bo Diddley, a maioria dos bluesmen Tudo eram pessoas que vieram de famílias pobres e tal Colhedores de algodão e tal Então eles faziam muito isso aí E aí popularizou com o Bo Diddley E aí o pessoal mais independente Mais fora do mainstream Usa bastante no blues Na música county, no bluegrass Usam bastante E ali, você vai tocar no Dia Mundial do Rock No evento que a gente estava comentando antes Terei o prazer Vai tocar solo, assim? Vou tocar nesse formato Inusitado, assim Mas tudo parte, né? Mesmo que eu toque blues Existe uma frase do bluesmer Chamada Muddy Waters Que ele falou que o blues teve um filho E o nome dele é Rock and Roll Com certeza Então, às vezes, é uma questão Às vezes, até de acelerar um pouquinho O blues já se torna rock Com certeza E onde é que o pessoal encontra teus discos? Já são 11 discos, né? Lançados Essa coisa do disco, assim, é complicada Porque vai saindo A coisa da tecnologia Vai passando muito rápido, né? Então as mídias também já começam a ficar obsoletas e tal E de uns anos pra cá Os artistas independentes começaram a fazer poucas cópias Pra vender, né? Sim, sim Mas tá nos streamings Não tinha mais aquela coisa de 5 mil, 10 mil cópias Claro Mas tem na internet A gente sempre acha os views Em serviços de streaming No YouTube Exatamente Spotify Também tá nas redes sociais Pro pessoal encontrar Também No YouTube Canal do YouTube Também Hoje não dá pra se esconder de ninguém mais Com certeza Pois é, né? Não dá mais Vamos ouvir mais uma, então? Vamos lá Só lembrando que o Radar volta amanhã A partir das 6 horas da tarde Tem reprise hoje, às 11h30 Pra você que perdeu alguma coisa deste programa Não perde, então 11h30 a reprise E amanhã a gente volta ao vivo Às 6 horas Eu já tô cheio dessa vida Alguém me dê um motivo pra mim não roubar Eu tenho que chegar em casa E entrar numa fria Acho que aquele véio recebeu a sua aposentadoria O bolso tá volumoso Eu tô no bico Eu tô na banho Eu tô no osso Será que esse guri prefere ficar na rua roubando mixaria? Correndo o risco de levar concha na orelha de brigadiano em rumo Isso acontece porque gente Eu tô no bico de levar concha na orelha de brigadiano em rumo Eu tô no bico de levar concha na orelha de brigadiano em rumo Eu tô na banho de brigadiano em rumo Eu tô no bico de levar concha na orelha de brigadiano em rumo Eu tô no bico de levar concha na orelha de brigadiano em rumo Eu tô no bico de bala de brigadiano em rumo Pra mim não roubar